Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Michele, aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo. Aqui também, lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, arroba micheleviaja, que lá eu posto tudo em tempo real. Então, quem me acompanha lá já viu antes onde eu fui nesse vlog. Então, hoje, feriado 20 de janeiro, feriado na cidade do Rio de Janeiro. Estamos indo passear por um dos bairros mais antigos da cidade, o bairro da Urca. É o bairro que tem o bondinho do Pão de Açúcar, o Morro da Urca. E eu vou levar vocês pra acompanhar comigo, então vambora. Chegamos na Urca e aqui atrás, ó, o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. O Morro da Urca é esse daqui e o Pão de Açúcar é esse daqui. Estamos aqui agora na Praia Vermelha, que é atrás de mim, ó. E aqui, ó, eu tenho o Morro da Urca, esse morro aqui e esse aqui, o Pão de Açúcar. E aqui, ó, eu tenho o Morro da Urca. Gente, a gente vai aqui atrás, ó, tem uma pista chamada Pista Cláudio Coutinho. Ela é início de uma trilha pra acessar o Morro da Urca, que é o primeiro morro do complexo do Pão de Açúcar. Esse primeiro morro você consegue acessar ele de maneira gratuita, subindo pela trilha que se inicia na Pista Cláudio Coutinho. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não vou fazer a trilha até lá em cima, mas eu vou mostrar a Pista Cláudio Coutinho pra vocês. Aqui a Pista Cláudio Coutinho, mas ela tá fechada, porque se ela sobra de segunda a sábado, é certo feriado. Então, infelizmente, não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas aqui, ó, a gente sobe essa trilha aqui e mais ali na frente tem acesso a trilha pro Morro da Urca. Se você quiser subir o Morro da Urca e o Pão de Açúcar pelo bondinho, você vai pegar ele aqui atrás, ó. Aqui é a primeira estação, que fica aqui na Praça General Tibúrcio. Você pega aqui o bondinho e aí, ó, você vai subir aqui, ó, pro Morro da Urca primeiro, aqui atrás, e ali o Pão de Açúcar. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Aqui é a estação pra pegar o bondinho e ele vai subir, ó, essas linhas aqui, ó. E ali, ó, você tem o Morro da Urca, que é o primeiro morro. E daqui você vai pegar o bondinho pra ir aqui, ó, pro Pão de Açúcar. E aqui, ó, da mesma praça, General Tibúrcio, a gente consegue ver o Cristo Redentor, ó. Tá vendo ele aí? Bem pequenininho. Está lindo, por favor. Esse aqui é o IME. É uma faculdade do Exército de Engenharia, né? Fica aqui, ó, na Praia Vermelha, na mesma praça. E ali, ó, do ladinho do... da subida pro Pão de Açúcar. O bairro da Urca é um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro. A sua criação é de 1º de março de 1565. Foi antigo nisso. E ali naquele cantinho onde eu mostrei pra vocês fica a pista Cláudio Coutinho, que foi inaugurada pelo Exército no final da década de 80. Então, olha essa beleza. A gente agora está aqui na Praia da Urca, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui atrás é a Praia da Urca. E eu estou sentada aqui na muretinha que tem aqui, que circunda toda essa região aqui da Urca, a famosa mureta da Urca. Mas esse aqui não é o pedaço famoso, tá? Esse prédio que vocês estão vendo aqui é o antigo cassino da Urca, que depois virou prédio da TV Tupi. Hoje está abandonado. Então, estamos aqui passeando pela Urca. Tupi, 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 tupi. Dica pra quem quiser vir tomar cervejinha. Esse ponte aqui da Urca, perto da cabine, tem os bares mais baratos. Então, a cerveja aqui e os quitutes aqui são mais baratos, tá? Esse pedacinho aqui da mureta. Estamos agora chegando no quadrado da Urca, que é onde tem aquela rosa dos ventos. E esse era um lugar que eu queria muito conhecer aqui no Rio pro meu projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Ah gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui enquanto eu caminho A Moreta da Urca é muito famosa entre os jovens, tá? A galera vem, compra a cervejinha, bebe a cervejinha e ó, paquera muito Então se tu aí é solteira, minha filha, vem pra cá que tem muito amigato Se tu é solteiro, vem pra cá que também tem muita mulher bonita Então aproveita que aqui a pegação, a cervejinha, o pôr do sol lindo rola solto Olha o Cristo aqui, ó Agora sentada aqui na Moreta da Urca, eu me despeço de vocês Espero muito que vocês tenham gostado de ter apreciado esse passeio por esse bairro lindíssimo aqui no Rio de Janeiro Então se você gostou, curte, compartilha que isso me ajuda a crescer muito aqui no YouTube E se inscreve no canal e ativa as notificações Que sempre que eu subir um vídeo por aqui o YouTube te avisa por aí Beijo e até o próximo vídeo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí